Voltamos com as dicas de música do jornalista Paulo Moreira da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo? Hoje para falar de quê? Vou falar sobre o disco vencedor do Grammy Latino e que saiu no Brasil. Então, uma ótima oportunidade. Esse disco aqui, ó, Trio Corrente, lá de São Paulo, e o saxofonista e claridentista cubano, Paquito de Rivera, Song for Maura. Um disco que tem uma história interessante, Nilton. O Paquito de Rivera disse que nasceu em Cuba, ouviu o tempo inteiro a música latina de Cuba, mas que tinha um lado dele musical que gostava muito da música brasileira. Achava que a música brasileira tinha algumas soluções rítmicas e harmônicas diferentes da música de Cuba. E ele começou a estudar a música e quando foi para os Estados Unidos, começou a conviver com os músicos brasileiros. Em 2012, o empresário do Trio Corrente fez um contato com o Paquito e o Paquito disse que já tem uma banda e tal. Só que o tecladista do Paquito disse, olha, não perde oportunidade. A única coisa que eu ouvi nos últimos tempos é o Trio Corrente. E aí, o Paquito veio para o Brasil e gravou esse disco com o Trio Corrente, lá em São Paulo. Um disco que tem quase nada da herança latina, cubana, do Paquito e tem muito de música brasileira. Vocês estão ouvindo aí o Chorinho para Você, mas tem ainda Céu e Mar, do Johnny Alf. Tem For Lenny, que é uma música em homenagem a Lenny Andrade. É um disco basicamente de música brasileira e instrumental com o clarinete e o sax alto do Paquito. Um grande disco, um dos melhores do ano. Vale a pena você conferir. Paquito de Riviera e Trio Corrente com Som For Maura. Um discaço de música brasileira. Hoje é quarta-feira, dia da quarta temática do programa Sessão Jazz, a partir das 8 horas da noite. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte, 17 de agosto desse ano, João Donato completa 80 anos. E nós vamos nos antecipar a essas comemorações e vamos fazer uma quarta temática, dando um pequeno passeio sobre a obra do João Donato, que é uma obra muito extensa e que a gente garimpou algumas coisas para tocar para vocês hoje à noite. 107,7 a partir das 8 horas, Sessão Jazz. Obrigado, Paulo, até quarta-feira que vem. Até quarta que vem. Bem, agora tem música ao vivo aqui no Estação Cultura com o grupo musical Fairy Cats, que vem de Paris diretamente aqui para o Rio Grande do Sul. Vamos lá, por favor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o papel, como magia E o que o 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 E o que está no foguete de luz, não se veja mais em que as pessoas nunca. O que a luz se deslizou, o que a luz se deslizou, o que está no foguete de luz. O que está no foguete de luz, super sublime, esê um Pai e um Papar daily ens говорит foguete de luz. os medi , o que que o motil Um Lied zwischen dir und mir O Fantasie schreibt Unsere niederregenhafte Melodie Bem, nós recebemos aqui no Estação Cultura o grupo musical Fairy Cats que vem de Paris para uma série de apresentações aqui em Porto Alegre aqui estão Irina Gould e também o brasileiro Federico Alavarsi e a Irina é austríaca Tudo bem, Tobia? Tudo bem, sim Frederico, vamos começar contando a história desse Du você que é daqui de Porto Alegre e que num determinado momento foi morar na Europa então conheceu a Irina, é isso? Isso mesmo Fazem quatro anos que eu estou radicado na França inicialmente eu estava na região do Mediterrâneo e agora eu migrei para Paris e em Paris no meu ex-loft atelier de criação eu sou fotógrafo era um grande loft localizado no Coroço de Paris a gente começou a trabalhar e fazer eventos nesse loft do tipo cinema exposição de fotos exposição de desenhos e música também a Irina que é desenhista também ela apareceu nesses eventos Europa, é tudo pluricultural Paris, todo mundo passa por lá ela viu eu tocando lá e outro dia ela propôs eu tenho algumas músicas que vem do leste europeu como ela tem uma experiência na região do Calcus russa ela propôs quem sabe a gente coloca umas melodias sonoras o instrumento de sopro nessas músicas para ver o que acontece a gente tentou e os amigos que estavam por perto gostaram muito e pediram mais começamos a tocar cada vez mais vezes decidimos gravar um álbum virtual e deixar na internet e a nossa surpresa foi que em uma semana a quantidade de acesso em diversos países do mundo foi muito grande em função dos amigos que acabaram difundindo o trabalho mas nasceu basicamente em Paris nesse espaço de criação Irina, vamos falar um pouco em francês, um pouco em inglês um pouco em português nós vamos falar um pouquinho de cada língua porque a Irina ela é austríaca né